Tá gravando? Antes de mais nada, o seu like é muito importante para a minha jornada aqui no YouTube. Então, já chega, detona no like aí, que vai me ajudar muito. Olá, sejam bem-vindos, muito prazer para quem não me conhece, eu sou o Alex 7.8, responsável pela filmagem e edição aqui do canal 7.8 Filmes. Corsa GSI, já é muito difícil de achar. Agora, imagine vocês um andando com tala 8. Claro, 15, tala 8. Considero uma verdadeira façanha, porque a linha GM Corsa já tem fama de ser um carro muito difícil de rebaixar devido aos famosos apliques. Já vi muita gente reclamando, porque quando vai esterçar, estoura ou aplica e tal, todas essas coisas. E aí, chega o Leo andando pelas ruas com o seu Corsa Tala 8, realmente parando tudo, porque chama muita atenção por onde passa. E não custa nada lembrar, o canal 7.8 Filmes tem o patrocínio Shut, Connect Parts e Autaque Adesivos Automotivos. 7.8 Filmes, um canal assim diferente como o seu Corsa, RedTube. Vamos pro vídeo. Do jeito que eu peguei as rodas, eu já coloquei. A única coisa que eu fiz foi a parte traseira, que foi as molduras que eu mandei abrir só um pouco mais. Mas fora isso, eu não mexi, o carro não tem nada cortado, é tudo original o carro. Meu, a sensação é, vou falar pra você, é a melhor de todas, porque sempre foi ter um desse aqui, hoje eu tenho, graças a Deus. Deus me deu a oportunidade de ter um desse, eu tenho. Montei, tá do jeito que eu quero. Muita gente já me perguntou se esse carro tem um valor. Eu já pensei em vender uma vez, mas eu desisti. Depois que eu montei esse projeto, eu já não vendo mais. Muita gente já me perguntou se esse carro tem um valor. Ele tá com umas rodinhas Tala 8, aro 15. O pessoal fala pra mim que geralmente Tala 8 não cabe nesse carro. Não modifiquei muita coisa não. Fiz um esquema das molduras dele e ele veio com uma suspensãozinha a ar. Fiz um projeto também nele do porta-mala, da Rideline. Faz uns dois anos que eu tô com esse carro e agora que eu tô diferenciando o projeto dele mesmo. Fico muito contente porque é um projeto diferenciado e tô alegre pra caramba com esse carro aqui. 7.800 filmes diferentes como o meu carro. Tchau. Tchau. Tchau.